Você vai pegar a caixa de transporte, tá? Então vamos dizer assim, você pode ficar aí sentado no sofá, colocar a caixa na sua frente, só que ela de lado pra ela ficar de comprida assim, e aí você vai colocar ele em cima da caixa, e você vai estar com a comida na mão. Pode ser na mão direita, na mão esquerda, a sua mão pra você preferir. Um detalhe, você pode antes disso, colocar um pouco de água na ração dele, pra a ração ficar molinha, porque aí a ideia é que o cão não mastigue a ração, a ideia é que ele engula rápido mesmo, porque aí ele vai ficar mais focado mais tempo no treino. E pode ser feito, tipo, três vezes por semana, esse treino, em uma das refeições. Então o que você faz? Tem a ração, deixou ela ali de molho uns dez minutinhos, ela vai ficar mais inchadinha, mais molinha, aí você vai trazer a caixa, colocar, você pode sentar aí mesmo, onde você estiver no sofá, coloca a caixa, ela não de frente com a portinha, mas você visualizando a lateral dela, né? Coloca ele em cima e ele vai ficar em pé. Então dá pra treinar até três comandos aí, em cima da caixa, que é o senta, o deita e o fica, em pé. Que é o stay, né, na verdade. Que é tipo ele parado em pé. Mas vamos treinar, a princípio, o senta e o deita. Então você vai pegar o petisco, molhadinho na mão ali, ele vai, provavelmente, na hora que você colocar ele em cima, ele vai ficar em pé, você coloca no nariz dele com a mão fechada, e você vai empurrando pra cima do nariz dele, né? Pra cima do nariz e da cabeça dele, assim. Aí ele vai seguir isso aqui e vai sentar. Só que lembra, você agora, no começo, você não vai falar o comando, tá? Você só vai fazer o gesto. Então o gesto é, comida aqui pra cima, ele vai sentar. Comida na mão fechada, vai erguendo pra cima, ele vai sentar. Quando ele sentar, você, puf, premia. E aí você pode começar a usar até, se você quiser, uma marcação verbal. Que é, geralmente, eu uso, eu uso assim, chama-se marcação verbal simples. Tipo, em vez de usar um clicker, alguma coisa assim, você pode usar uma marcação verbal. Tem gente que usa, good boy, nananã, muito bem, isso. Mas eu gosto de fazer essa marcação. Tipo, e o chip é, a hora que encostou a bunda no chão, vamos dizer. Encostou a bundinha ali, tipo, e aí premia. Então é o som e o prêmio. O som e o prêmio. Porque o som é a confirmação de que ele fez o movimento certo, que você quer. E aí o prêmio é pra finalizar, né? E aí você, junto com a ração, você também pode falar, muito bem. Puff, dá o prêmiozinho, e aí garoto, muito bem e tal, muito bem, muito bem. Simples assim. Pro comando deita, a gente vai, no começo agora do treino, sair do sentado pro deitado. Então tá em pé, aí o senta, e depois do senta você traz a mão pra baixo. E ele vai buscar assim. E a ideia dele ficar em cima da caixa é que ele fica mais parado e não dispersa tão fácil. Só que também esse treino vai durar 3 minutos. Não mais que isso. Mas pode cronometrar. 3 minutinhos ali é o suficiente. E o importante é terminar o treino com ele ainda empolgado. Se você perceber que em 2 minutos e meio ele já quer dispersar, já quer sair fora, você no próximo treino vai fazer menos do que 3 minutos. Você vai fazer, tipo, coloca lá um cronômetro pra 2 minutos e 20 segundos. pra terminar com ele ainda empolgado, né? Que daí ele fica com isso na memória dele. Fica marcado isso na memória dele. E aí é isso que a gente quer. Então, colocou em cima da caixa, treina o senta e o deita. Usa a marcação verbal. Tchau! Tchau!